KC390 Millenium realiza ensaio Inédito de lançamento de chefes em flyer A ala 3 em Canoas, Rio Grande do Sul Foi o local de um ensaio inédito da aeronave multimissão KC390 Millenium Os três lançamentos de chefes em flyer O primeiro parcial e os dois últimos com carga completa Foram realizados no final de outubro Foram realizados em dois voos com imagens registradas a partir da rampa do C-105 Amazonas O objetivo do ensaio foi realizar todas as manobras nos limites do envelope da aeronave Para garantir que em termos de segurança o avião possa empregar todos os chefes em flyers Da melhor maneira possível Explica o tenente engenheiro Rafael Macedo Trindade Do Instituto de pesquisas e ensaios em voo IPEV Um dos militares que acompanham os ensaios do KC390 Millenium Da Força Aérea Brasileira FAB O C-105 e o KC390 Millenium Foram nivelados a cerca de 10 mil pés de altitude E a uma distância de 25 milhas Aproximadamente 40 quilômetros da costa gaúcha Permitindo a captação das imagens Além disso, o KC390 Millenium Foi equipado com câmeras que registraram o ensaio para análise E ainda outra aeronave, um Phenom Foi utilizada para que houvesse captação de imagens da lateral do avião Segundo o gerente operacional do projeto do KC390 Millenium No comando de preparo Major Aviador Reinaldo Alves da Silva Os dispositivos em radiadores de infravermelho Chamados de Chefes e Fly São contramedidas defensivas essenciais a uma aeronave militar O KC390 é uma aeronave multimissão E em algum momento podemos ter que entrar em território inimigo Então esse sistema autônomo de defesa É utilizado para despistar armamentos, radares e outras aeronaves Ressalta o Major O primeiro KC390 Millenium Foi entregue a FAB em setembro de 2019 E está sediado na Ala 2 em Anápolis, Goiás Ao todo, 28 aeronaves vão compor o acervo da Força Aérea Após cada certificação, as tripulações passam a operar em diversas funcionalidades do avião Até atingir a capacidade final de operação Que estará disponível em todos os KC390 Millenium da FAB Música 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 Música